Música 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 Boa noite galera Mas é assim mesmo, porque o vídeo é postado a noite Agora é uma hora da tarde e Hoje a gente vai dar um pulo lá no salão Olha o filme que eu to assistindo Música 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 Olha e vê sua turma, eu já vi esse filme quando é criança Então é isso ai, eu vou me arrumar pra gente sair Vamos que vamos Música Salão Mazuaki Mazuaki Música 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 Beleza Eu to mais tenso que você Galera Decidiu aqui do nada Que vai cortar tudo isso aqui fora Vai cortar curto mano Ai meu coração Mano, mulher cortar cabelo curto Certeza que vai se arrepender Eu não vou falar isso pra ela agora, vai deixar ela cortar Eu já dei minha opinião né Tá aí, você quer mesmo fazer? Quero Quero O problema é que ela gosta de cabelo grande Vai se arriscar, cortar curto Veja pra lá Vai se arriscar, cortar curto pra ver como vai tocar Isso vai da bosta Isso vai da bosta Ela tá tão certa do que quer Tá pesquisando agora na internet Algum corte pra ela fazer Alguma atriz que ela acha o cabelo bonito Bate direto assim Bate direto assim, né? Bate direto assim Música 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 Eu vou dar minha opinião Pode? Namorado Rapa tudo Só um Só um Só um Só um a zero Aqui tá legal Música Mais do que isso? Mas você tá querendo fazer o corte do Ronaldo É, vai da bosta Vai da merda 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 Vai Eu não vou dar o pinhão Não, mas você tem que dar ação Não vou Não vou Eu vou Eita que agora o pau que é Você vai cortar antes de fazer a progressiva Claro, né? Eu vou dar uma voltinha da volta Chanel, mano Chanel Passou a tesoura não tem como voltar atrás Você sabe, né? Ela tá com a mão suada, mano Tá gelada É de verdade, ó Ela tá igual eu quando fui pegar o primeiro avião Cego que eu achava que ia morrer Vou chegar Já amolou bem a tesoura? Já amolou Já amolou Já amolou A minha mãe Quando cortou Chanel Ela gostou Você que é acima da nunca mesmo? Você tem certeza? Já vai entrar a tesoura aí? Já vai entrar a tesoura aí Puta Deixa eu ver o coração como é que tá Tá, tô disparado Tá aí Tá tempo de não fazer aí Vambora? Cara, eu nunca cortei tanto cabelo assim na minha vida toda Todas as vezes que eu vi no cabelo é redundado isso aqui, ó Isso aqui se chama rebeldia Não adianta chorar no cabelo derramado Nossa Já era Galera, então é isso aí Terminei aqui E a Bruna também Eu gostei, mano Tá bom, tá bom Tô falando que eu gostei do dela Puxou aí, galera Aquele abraço Posso falar do meu canal? Lógico, pô Já é Ele criou um canal agora Né? Fala Felipe Guimarães Hair Stylist Link na descrição Vou deixar aqui embaixo Valeu Obrigado Finalizar aqui agora Valeu, Felipe Até a próxima Agora que eu agradeço aí pra esses anos Até mais um Mais um Isso são horas pra tirar espinha no nariz Tá de a noite? Computador O meu grau 0,25 No olho 0,50 Deixa eu ver Final, né? Cientista Next Você fica bom Eu Nossa Pode falar Mas eu ainda gostei mais da Beador de todos É de gerente de banco Esse cinza, você já olhou? Não, cinza não ganhou não Mas esse cinza é churro e pô É o que tá ganhando, né? Você vai dar pra descer os olhos só As pessoas que não tinham flex Pisa que finil Está a frente aqui ó Você não gostou desse não? Coloca aí se ficou pra vocês verem Acho que não, né? Fica parecendo cientista Ah Next Nossa Pode falar Fundada de Gioton Não mostra a cara Era uma vez O celular Escolhi o óculos, só que eu nem mostrei pra vocês No dia que eu vim buscar, vocês vão ver Mano, eu fiquei muito com cara de professor de química Agora um esquenta pras olimpíadas do ano que vem Salto de... Vaga exclusiva Salto de vaga exclusiva Uma nova modalidade que eu inventei, que vai ter nas olimpíadas do ano que vem Um, dois Vou criar esses potes só pra ganhar a medalha de ouro Pular o carrinho de compra? Eu morro, velho Oi Pode perguntar Ele falou que já viu você Com vergonha Ah tá Sério? Prazer É, que bom que perguntou Vamos tirar? A cara fica igualzinho dos dois, né? Cara, o óculos que eu mandei fazer é o modelo aviador Eu nem sabia que o nome era esse São duas semanas que... Eu quero fazer cocô! Você quer fazer cocô? Não, obrigado O que que você tem, hein? Tá doente? Boa tarde pra você cocô Você quer ir pro hospital, eu te levo Manicômio Pra vocês verem No grau de intimidade que a gente chegou A pessoa grita e quer fazer cocô Não, cala a boca Eu vou fechar o vidro Cala a boca Os caras tão olhando Papai Noel Papai Noel agora Tem, olha lá Os 35 Não, o papai Noel tá em casa agora Toma de cerveja Você não pode falar Suas crianças O papai Noel Depois das 11 horas Ele vai pra casa Tomar uma latinha de cerveja E coçar o saco Porque ele pode fazer isso lá no shopping Enquanto as crianças estão olhando Não pode coçar os órgãos genitais Quando acaba o turno dele Porque ele trabalha no shopping, né? E ele é uma pessoa normal Como eu e você Então desculpe estragar a sua infância Mas o papai Noel ali Ele tá recebendo Pra ficar ali Te abraçando e sorrindo Mas na verdade Ele tá querendo gritar De raiva Tchau